Pessoal, olha só quem está aqui, lembra dela? Você lembra? Vamos ver o que ela vai aprontar. Produção! Pessoal, olha só quem está aqui, olha só quem está aqui, olha só quem está aqui. Pessoal, olha só quem está aqui. Eu vim te buscar. A hora chegou! Pessoal, olha só quem está aqui, olha só quem está aqui. Sua hora chegou! disaster! Vamos passear no inferno! Ei, ei, vocês dois aí. A hora de vocês chegou. Vocês dois vão dar o inferno. Não flujam! Chegou a hora de vocês. Eu vim buscar-los. Ei, ei, sua hora chegou. Eu vim te buscar. Não flujam! A sua hora chegou. Eu vim te buscar. Ei, 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 eu vim te buscar. Ei, ei, sua hora chegou. Ei, ei, ei! Não fuja, sua hora chegou. Eu vim te buscar. Venha, venha! Eu vim te buscar. Eu vim te buscar. Obrigado.